Esta conferência de imprensa termina um mês dedicado às questões das acessibilidades. Nós constatamos que no distrito de Santarém e um bocadinho de todo o país, em matéria de acessibilidades, que, em nosso entender, são um dos fatores importantes para o bem-estar das populações, para o aumento da sua qualidade de vida e também para o desenvolvimento socioeconómico da região. Quando se fala tanto em competitividade, quando se fala tanto em aumento da qualidade de vida, o que nós verificamos é que no distrito não houve qualquer investimento, nem houve qualquer melhoria que nós possamos dizer em que as empresas e as populações têm a vida facilitada. Começamos pelas questões da valorização das vias e do transporte ferroviário, em que verificamos, continuando, continuando a mesma, se não pior em alguns casos, as questões relativas ao acesso em termos de estações. É, por exemplo, importante verificar estações como de rocia ao sol do Tejo, de riachos, em que as zonas de estacionamento e as zonas de acesso estão em situação perfeitamente poderável e aqui no entroncamento, apesar do bom estado das estruturas existentes, o que se verifica é que não há qualquer melhoria em termos de segurança, em termos de comodidade e em termos de inclusiva valorizar a própria cidade. Daí que nós defendemos que a médio prazo deve ser elaborado um projeto que proveja tirar esta estrutura e fazer uma estrutura subterrânea que permita os acessos às plataformas e também que permita uma ligação, nomeadamente em termos polonais e em termos cicláveis, uma ligação norte-sul na cidade do Estranque. Um dos problemas que afetam o distrito é as travesias do Tejo, nomeadamente a ponte da chamusca e a ponte de constância, em que nós defendemos que a médio prazo deve ser estudada a hipótese de fazer as estruturas novas, mas que já, e nós já apresentámos algumas dessas soluções que há formas de facilitar a passagem de pesados, há forma de garantir a segurança e a melhor circulação em qualquer uma das pontes. Essas são públicas, essas propostas e esperamos que a curto prazo essas soluções possam ser adotadas. Relativamente às questões da sinistralidade, que para nós é um drama, é uma questão já inclusiva de saúde pública. O distrito de Santarém tem em média um morto por semana, para além do conjunto de acidentes e de sinistrados que afetam as famílias, afeta a própria economia e afeta até o bom desempenho das unidades hospitalares, tendo em conta que cada traumatizado que vai parar ao hospital, para além dos custos para a própria sociedade, há custos evidentes do Serviço Nacional de Saúde, quanto mais não seja, de ocupação do que propomos. Concretamente, relativamente à sinistralidade, há pontos negros que têm que ser resolvidos, há locais onde não tem, há cruzamentos, por exemplo, onde não há sinais, não há rotundas, não há sinalização, tudo isso deve ser efetivamente feito e achamos que tem que haver uma sensibilização da parte das autoridades responsáveis, para que, por exemplo, nos meios urbanos, quer as passadeiras sejam devidamente sinalizadas e também não tiramos aqui as culpas à própria população que deve utilizar bem e utiliza as passadeiras. Também a mesma coisa se refere a quem circula nas estradas e nós sabemos que há condutores que estão longe, efetivamente, de conduzirem com as precauções, mediante inclusive as condições atmosféricas, as condições do piso e até as condições das próprias mais pragmáticas, será o caso da chamusca, onde não se pode passar um carro, dois carros pesados não podem passar um pelo outro. No caso concreto da Estrada Nacional 3, há também problemas. Quem utiliza a Nacional 3 e tem que passar, por exemplo, pelo meio do cartacho, ou quem utiliza a Nacional 3 e tem que passar pelo Vale de Santarém sabe dos problemas que existem a nível de circulação para as populações e as empresas. E, para já não falarmos, nas obras em Rio Maior relativamente ao IC1 e nas obras que continuam, não se sabe quando é que acabam, começaram, já começaram, mas não se sabe quando é que acabam, a ligação entre Almirim e Santarém, com o caso das encostas de Santarém, que nunca mais se resolve aquelas barreiras, nunca mais se resolve esse problema com a passagem de pesados por dentro da Ribeira de Santarém, que não é aconselhável a ninguém. Por fim, temos a questão das portagens. Já não nos bastava haver o caso, por exemplo, da A13, em que não havia descontos, enquanto na A23 havia descontos. Nós defendemos que, pura e simplesmente, não faz sentido existerem essas portagens, porque a médio prazo, mesmo em termos de custo, a reparação das vias alternativas vai custar mais dinheiro. O que é certo é que agora houve um aumento na A23. No caso da A13 ainda não conhecemos a atualização, mas estamos a falar, no caso da A23 e da A13, pura e simplesmente, e mais concretamente na A13, na autostrada mais cara do país, em termos do quilombo e, quer uma, quer outra, não têm, pura e simplesmente, alternativas.